Campeão brasileiro da Série B, campeão carioca, lagoano e também potiguar, ele sempre foi subestimado, mas calado, seguiu jogando seu futebol e marcando seus gols por grandes equipes no Brasil. Mas afinal, que fim levou o Rodrigo Pimpão? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal Futeflix, se inscreve agora mesmo, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? E se você quiser saber sobre craques que brilharam fora do país, jogaram Copa do Mundo, Champions League, é muito simples, se inscreve no canal Futeprime International, que assim você fica ligado em tudo também no futebol internacional, beleza? Rodrigo Pimpão Viana, mais conhecido apenas como Rodrigo Pimpão, nasceu em Curitiba em outubro de 1987. Bom, o Rodrigo Pimpão queria se formar em odontologia, tendo inclusive iniciado na faculdade, a PUC de Curitiba. Apesar do foco nos estudos e na carreira que almejava, ele era apaixonado também por futebol e seguia jogando futsal, até que durante um jogo ele chamou a atenção de um dos integrantes da comissão técnica do Paraná de futsal, e foi chamado para fazer parte do time em 2007. E olha, ele foi campeão paranaense sub-20 de futsal e se destacou demais. Então em julho do mesmo ano ele fez teste para o futebol de campo, tendo obtido grande sucesso. Ele conquistou o título paranaense sub-20 pelo Paraná Clube, fazendo um dos gols da vitória por 4x2 sobre o Irati. A maioria dos jogadores vem de família humilde, isso é verdade, e tem grandes dificuldades financeiras. O que não era uma realidade para o Rodrigo Pimpão, que veio de uma família com boas condições financeiras, e isso chegou a ser projetado como um problema para os dirigentes do Paraná. Mas a realidade é que o Pimpão sempre foi muito humilde, gente boa sobre entrar e sair do vestiário e também dos treinamentos. Bom, e com todos os companheiros ele sempre foi um cara humilde, e isso foi fundamental para a adaptação dele com o grupo. Depois disso, em 2008, ele foi promovido ao time principal do Paraná, tendo tido algumas chances na equipe titular. Ele rendeu menos do que era esperado, isso é verdade. Então ele permaneceu no banco de reservas, quando lá para o meio de 2008 ele foi emprestado ao Blumenau para a disputa da Série B do Catarinense. Após isso ele voltou e teve mais oportunidades na equipe principal do Paraná, e olha, ele não desperdiçou essa chance. Livrou as atuações, marcou gols na reta final do campeonato. Bom, isso foi muito importante ali na Série B de 2008 para o Paraná. E com isso ele chamou a atenção de outros clubes, especialmente o Vasco da Gama. Em janeiro de 2009 ele foi contratado pelo Vasco, por indicação do técnico Dorival Júnior. Participou de alguns jogos da campanha da Taça Guanabara, e em agosto de 2010 ele estava sem espaço na colina. E por isso o Rodrigo Pimpão foi emprestado ao Paraná até o final da temporada. Depois disso ele ainda passou pelo futebol japonês, Ponte Preta, América Mineiro e muitos outros times. A passagem mais marcante do Rodrigo Pimpão, sem dúvida, foi pelo Botafogo, quando ele foi um dos principais jogadores do time na campanha da Libertadores de 2017. Ele deixou o Botafogo em dezembro de 2019 para acertar com o CSA, onde ele permaneceu até maio de 2021, quando então acertou com o Operário do Paraná. E é isso aí, cara. Ele segue jogando e marcando seus gols até hoje pelo clube do Paraná. O Rodrigo Pimpão tem apenas 34 anos e conseguiu ter uma carreira no futebol, e o próprio jogador diz que ele abandonou o sonho de ser dentista para jogar futebol, e que o futebol aconteceu por acaso na vida dele. Bom, a verdade é que o Rodrigo Pimpão provavelmente é o único no mundo que sonhava em ser dentista, e por acaso acabou marcando um gol de bicicleta na Libertadores da América, meu amigo. Isso realmente é para pouquíssimos. O lado positivo é que, como ainda é jovem, nada impede o Rodrigo Pimpão de um dia se formar e trabalhar ainda como dentista, e provavelmente vai ser o único dentista que você pode se consultar, que marca um gol de bike na Libertadores. É, e por isso eu quero saber de você. Já imaginou algum dia ter uma obturação feita pelo Rodrigo Pimpão? Ele seria o canal para o ataque do seu time? Tá, vai, desculpa os trocadilhos e deixe aqui nos comentários a sua opinião e também não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!